E além dos problemas com deslizamento de terra, encostas, a cheia de rios, também preocupa. Por isso, o Serviço Geológico do Brasil iniciou no último sábado a operação do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Mundau, no período chuvoso deste ano de 2021. Então vamos pra cá, vamos conversar ao vivo sobre esse assunto, porque esse sistema vai alertar os municípios alagoanos e de União dos Palmares e Murici quanto ao risco de ocorrência de enchentes. Para nos explicar como esse sistema funciona, funciona todos os anos, como vai funcionar esse ano, nós vamos conversar com a Keila Almeida. Ela é pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil e fala conosco pela internet. Boa noite, Keila. Bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Lagoas. Esse monitoramento já acontece desde 2017, né? E como é que funciona realmente de fato? Boa noite. Boa noite, Edson. O sistema hidrológico, o sistema de alerta hidrológico da Bacia do Mundau, ele funciona, ele foi lançado em dezembro de 2017, né? Todo ano ele funciona durante todo o período chuvoso da região. Ele funciona porque a gente monitora oito pontos instalados na bacia e a gente, durante todo esse período chuvoso, a gente vai alertar dois municípios específicos, que é Murici e União dos Palmares. E a gente vai fazer esses alertas para as defesas civis e também para os órgãos que são parceiros, né? A Agência Nacional de Águas é um órgão parceiro nosso, né? Que também trabalha nessa operação. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Írgicos do Estado de Alagoas e a Agência Pernambucana de Águas e Climas de Pernambuco. Então, a gente monitora semanalmente, a gente vai enviar esses boletins semanais, né? Esses plantões acontecem 24 horas durante todo o período chuvoso e quando chega, o nível do rio, quando ele chega na cota de alerta, né? Que a gente chama que é aquela cota onde há a possibilidade elevada de ocorrência de inundação. Então, são emitidos os boletins extraordinários, onde a gente dá nesses boletins uma previsão de chegada dos níveis dos rios com três horas de antecedência, de três a quatro horas de antecedência para que a Defesa Civil possa, então, ter um tempo hábil aí para ir nos bairros que são mais vulneráveis, né? E poder avisar a população ribeirinha e a população que esteja lá em risco. Keila, a gente estava vendo, enquanto você estava falando, algumas imagens de como funciona o sistema, algumas fotos e também o mapa da região. O Rio Mundau, ele tem tanto municípios de Pernambuco como municípios de Alagoas. Aqui, especialmente em Alagoas, essas áreas mais críticas são realmente União dos Palmares e Murici? Exatamente. São dois municípios bem críticos, principalmente União, sobe muito rápido o rio lá. E aí, qual é o nível aceitável? Assim, nesse final de semana, vocês começaram a monitorar já no sábado. E nesse final de semana, a gente teve, pelo menos o que era previsto para o mês todo, caiu só nesse final de semana aqui em Alagoas. Mas o que já caiu? Já começou a preocupar ou ainda não? Ainda tem um nível ainda aceitável? Ainda não, ainda não. Caiu muito no litoral, na bacia em si. Não caiu muito a ponto de preocupar ainda não. Perfeito. E aí, qual é o nível que vocês consideram, como você falou, o nível que... Qual é a altura? Quantos metros devem subir em média para que haja esse alerta extra, como você falou? No caso, cada um dos municípios que tem o sistema, a gente estabelece essas cotas de referência, que é a cota de atenção, a cota de alerta e a cota de inundação. Então, cada um tem a sua cota, tem o seu nível para chegar, entendeu? Então, cada um deles tem a sua. Então, quando chega nessa cota de alerta, é quando são emitidos esses alertas para a defesa civil. Quando chega na cota de atenção, é quando nós aqui, pesquisadores, a gente roda os modelos, a gente está dando um monitoramento maior com mais atenção, entendeu? E aí evita-se o pior, né? Algo que, por exemplo, aconteceu aqui em algumas outras cheias, né? Tristes, né? Como a de 2010, que a gente lembra que... Ainda lembra aquelas imagens também nesses municípios aí, daquela cheia que levou muita coisa. Então, assim, naquela época não havia esse monitoramento, né? Ele começou em 2017. Isso serve exatamente para evitar danos maiores nesses municípios ribeirinhos, não é, Keila? Exatamente. Em 2010, que foi uma cheia muito, muito forte que ocorreu na região, a gente não tinha esse monitoramento ainda, não. Perfeito. Keila, obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando aí, torcendo para que, caso a gente tenha um volume grande de chuvas, não tenha prejuízos aí, graças a esse monitoramento. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.